Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Sorriso na cara, afinal o Atlético ganhou mais uma vez na Copa Sul-Americana e talvez a vitória mais significativa de toda essa trajetória. A gente já vinha fazendo meio que uma retrospectiva nos últimos dias, né? Pra relembrar de tudo que a gente passou. Eu não consigo tirar o sorriso na cara desde que acabou o jogo, então não se espantem, né? Eu tô muito feliz fazendo esse vídeo, mas é porque eu estou tão feliz assim. Porque, cara, é saber que o processo vem dando certo, sabe? O processo ele não só dá certo quando a gente é campeão. A campanha que o Atlético faz é uma campanha muito sólida, é uma campanha muito bonita. É uma campanha que tem tudo pra ser histórica, sabe? E essa campanha não começou quando a gente ganha do Penharal fora de casa de maneira muito significativa. Essa campanha começou quando a gente ganha do Alcas, lá no Equador, na Altitude, no jogo onde ninguém faz ideia. Essa campanha não começou no gol do Terães de bike. Essa campanha começou no gol do Eric de cabeça no escanteio. Essa campanha não começou com o Terães, com o Nicão, com o Thiago Heleno, com o Santos de titulares. Essa campanha começou com o Canezinho, começou com o Bento, começou com o mesmo Eric, que fez uma partida monumental em Montevideo, sabe? Então passa por muita coisa, passa por muita gente, passa por muitos momentos, passa por diversos treinadores, sabe? Não tem como a gente falar dessa possibilidade de título sem citar o Antônio. Esse canal é todo menos ingrato. Então, português, saiba que a gente tá lembrando de vocês, sabe? Então, no final das contas, são muitas coisas assim que passam na cabeça quando a gente vive um momento tão legal quanto esse. O Atlético vai pro Uruguai contra uma das grandes gerações de um penta campeão da Libertadores, acho que é penta, e ganha. E ganha com dois golaços. É um dos maiores jogos da história do clube. É a imposição, sabe? Hoje a gente chega no Pearol, dá dois tapinhas nas costas, eu falo assim, levanta que esse lugar de grande é meu. E o Pearol sabe o que que faz? Levanta! O Pearol levanta! Porque ele sabe, sabe? Não tem nada decidido, eu quero deixar muito claro isso. Mas a personalidade, a maturidade de saber tomar o gol, saber sofrer. O saber sofrer é muito importante, é um termo muito desvalorizado no futebol. Quem dera se o Atlético soubesse sofrer ao longo de toda a temporada. Tudo que o Atlético não conseguiu foi saber sofrer ao longo dessa temporada, muito pelo contrário. O Atlético não soube. Contra o Pearol soube. O gol saiu numa bobeira, puta que pariu, cara. O gol saiu numa bobeira absurda, assim. Primeiro a bobeira do Terence em tentar desacelerar o jogo, sabe? Terence que eu não acho que fez uma grande partida, fez um grande gol, mas não acho que fez uma grande partida. O Terence tenta desacelerar o jogo, recomeçar, sendo que tinha oportunidade de tocar pra frente. Depois o Pedro Henrique cede aquele espaço todo. Depois o Richard tropeça. O Zé deixa pro Santos, o Santos deixa pro Zé. É um gol bobo. A gente poderia ir pra Lenda Baixada com 2x0, sabe? Mas beleza, tomou o gol. A partida aí era natural o crescimento do Pearol. Era extremamente natural o crescimento do Pearol. E isso que eu quero destacar. Da mesma maneira que seria natural, o time soube entender isso. Em vários momentos soube esfriar o jogo. Em vários momentos conseguiu criar cenários pro Pearol não chegar com tanto perigo. Eu confesso, eu tô muito num momento de êxtase aqui. Mas eu não lembro de muitas chances criadas pelo Pearol, sabe? Muitas bolas na área. Um contexto parecido que a gente já vinha cantado que o Pearol vinha sofrendo no jogo contra o Fênix no Campeonato Uruguai, sabe? É talentoso, é talentoso. Canóbio deu trabalho, Facundo deu trabalho. Canário Álvares deu trabalho, Cepelini deu trabalho. Teve algum momento ali que a gente viu o Gargano dominando meio campo. Dominando, sabe? Mas, no final das contas, o Atlético, nas individualidades e também nos seus coadjuvantes, acho que conseguiu se sobressair. Conquistar uma vitória que é uma vitória pra ficar pra história, assim. Independente se o título vier ou não, muita gente vai lembrar por muito tempo. Lembra quando a gente ganhou lá do Pearol com o gol de bicicleta do Terence? Lembra aquele gol no finalzinho do Pedro Rocha? São os momentos que a gente vai guardar pra sempre no nosso coração, porque é uma temporada que tá nos proporcionando momentos muito legais, sabe? Classificação contra o Santos na Vila Belmiro depois de muito tempo. O jogo, a remontada contra o LDU da maneira que foi, sabe? Agora esse confronto contra o Pearol, que ainda tem 90 minutos e vai ser muito difícil se classificar. O Pearol, ao longo da competição, vem jogando melhor fora de casa do que dentro de casa. Mas deixa um gostinho, deixa um sabor, sabe? Numa temporada que pra mim já é em cima da média, um grupo que é extremamente contestado, sabe? Mas é um grupo que é homem pra caralho, um grupo que é comprometido pra caralho, um grupo que é ambicioso pra caralho. Ambicioso pra caralho, sabe? Então, perdão pelos palavrões até, mas às vezes falta palavra pra expressar tamanha admiração pra jogadores assim que às vezes a gente não consegue. Vamos começar falando dos coadjuvantes assim, depois a gente fala dos principais nomes, sabe? Começando na zaga, que grande atuação do Zé Ivaldo. É o que eu tô falando pra vocês desde a live lá do pós-jogo. O Zé tem tudo pra ser um dos grandes zagueiros da história do Atlético. Ele é novo. Ele já é campeão da Sul-Americana, ele já tem três paranaenses, tem um tricampeonato paranaense. Pode conquistar mais uma vez a Sul-Americana. Um jogador que vem amadurecendo, um jogador que essa temporada vem sendo muito especial pro Zé, pra ele entender que os momentos de empolgação não podem fazer com que ele caia num conto de fadas, sabe? O Zé é um cara, assim que eu aposto muito, que daqui a três, quatro anos, mais maduro, mais pronto, com 28. O Zé só tem 24. Ele vai ser um zagueiraço. Mais uma grande partida na temporada do Zé Ivaldo, sabe? E eu espero que esse bom momento não supervalorize ali a cabeça dele. Você pode falar de um Eric. Quanto correu o Eric. Quem gosta de comparação com o futebol europeu, o Eric era um cantezinho ali, preenchendo o nosso meio de campo, tendo controle e ganhando dividida. Sendo um personagem importantíssimo pra você ter volume no seu meio de campo. Quando o Atlético opta jogar num 5-4-1, ele tira muito compromisso defensivo de Terence e de Nicão. Então sobra muito pelos volantes. Por isso que o Christian não teria capacidade de atuar nesse time. O Christian não tem capacidade pra tanta demanda defensiva. Em alguns momentos eu acredito que nem o Richard tem, mas o Eric tem, sabe? Não tem como eu falar da atuação do Marcinho super contestado. Eu não dá nem pra entender porquê. É óbvio que o Marcinho é extremamente prejudicado por jogar do lado do Pedro Henrique e pelo Nicão não fazer a recomposição. Mas, grande partida do Marcinho, participando dos dois gols, pressionando, griando, batendo bem a bola parada, sendo uma peça relevante. Óbvio que tem todo um lado pessoal dele, que ele precisa se resolver com a justiça. Mas ele precisa se resolver com a justiça, sabe? Com a torcida do Atlético, é comprometimento honrar a camisa. Algo que ele faz desde o primeiro dia. Acho que dá pra considerar o Bissoli também um desses coadjuvantes. Garoto que até alguns meses estava emprestado no Cruzeiro. Volta de maneira totalmente diferente. Não que ele estivesse muito mal. Mas é um cara que mostra a capacidade de ser um dos grandes atacantes do futebol brasileiro. Noção de absolutamente tudo. Em nenhum momento eu percebo o Bissoli perdido. O Bissoli tem capacidade de fazer pivô, como fez aquele pivô pro Eric chegar batendo. O Bissoli tem capacidade de finalizar. O Bissoli tem capacidade de se movimentar, de ficar mais parado na área. Ganhou corpo, ganhou noção de como enfrentar as defesas, sabe? O desvio do Bissoli pro gol do Terence é um negócio fenomenal. Inclusive, que gol foi aquele, cara? Que gol foi aquele, sabe? Mas, pô, o desvio totalmente consciente, já ajeitando pro Terence bater, é só demonstração. Que a gente passou muito tempo pedindo atacante ruim. E tinha um garoto como esse. Óbvio, a gente poderia falar de outros jogadores, do Richard, do Pedro Henrique. Mas acho que foram um pouquinho aquém, né? Agora vamos falar dos coadjuvantes. Sabe? Dos coadjuvantes que são tão importantes. Como a gente não vai destacar o Santos, que apareceu no momento certo, bem posicionado. Botando aquela bola pra escanteio, um chute muito forte. Sabe? O Thiago Heleno sempre se sobressaindo. Sempre sendo o líder que se espera de um zagueiro como o Thiago. Sempre, sempre. Maduro, forte. Põe positivo, sabe? Qualquer atacante que vai enfrentar o Thiago Heleno, ele sabe que não vai ter vida fácil. Nicão, Terence. Não foi o grande jogo do Terence. Acho que nem do Nicão. Mas mostraram o seu valor, mostraram a sua importância. Segurando bola, fazendo gol. Inclusive um golaço. Vou cansar de repetir isso. Tendo a maturidade pra entender de que maneira eles poderiam ajudar no momento que o Atlético realmente ficava pouco com a bola. Sabe? Então são situações assim que a gente precisa levar em consideração. Nem sempre a contribuição desses jogadores vai ser algo... Nossa, com mil fogos. Às vezes vai ser mais discreto, mas não menos importante. Sabe? Os jogadores que vieram no banco super ajudaram. O Aber não tava num bom dia. O Nicolas chegou e conseguiu colaborar. O Cittadini entrou. Deu esse volume que a gente fala ao meio campo. Perseguindo, fazendo falta, sofrendo falta. O Kaiser entrou, tentou ajudar da maneira que ele pode. Sabe? Acho que a gente precisa ver menos defeitos e ver mais possibilidades. Não necessariamente qualidades, mas possibilidades. Como a gente pode ganhar com esses jogadores em campo. Sabe? Mais o quê? Deixa eu levar em consideração aqui outros fatores a serem abordados. Eu acho que pra terminar, nada mais justo do que destacar o Lazzarone. Lazzarone que foi execrado depois do Campeonato Paranaense. Bancado pelo Alpore. Até eu execrei. Até eu exagerei nas críticas. Mas hoje avaliando. Cara, muito pouco. Muito pouco pra gente fazer as críticas que a gente fez por um profissional. O Atlético tá disposto a desenvolver treinadores. Sabe? E desenvolver treinadores significa você pegar o treinador cheio de defeitos. Lapidar. E, porra, entregar pro mundo um treinador novo. Sabe? Eu acho que o Atlético tem condição de fazer isso com o Lazzarone. O Lazzarone vem num momento que, óbvio, ele tem auxílio ali do autore. Mas encarar a bucha que ele encarou no Uruguai não é fácil. E a clareza que ele passa nas coletivas eu acho muito boa. Então, o que eu tento passar pra vocês é que o Atlético tem problemas. O Atlético é um clube de futebol. O clube de futebol tem questões. O Atlético tem panela. O Atlético tem desentendimentos. O Atlético tem ego. O Atlético tem petralho. O Atlético é humano. O Atlético, ele não tá acima do bem e do mal. Mas dentro de todas as limitações, o que eu acho até mais bonito, é um Atlético que se supera. É um Atlético que disputa. É um Atlético que tem noção de onde pode chegar. E sabe onde o Atlético pode chegar? Campeão desse continente. Eu não tô falando do meu município, eu não tô falando do município de vocês, nem do meu estado, nem do estado de vocês, nem do país. Tô falando do continente. A gente pode, ano que vem, voltar a disputar uma recopa. A gente pode. E ano que vem vai ter um time mais maduro. Ano que vem vai ter um time melhor, com mais opções. O futuro sempre foi bonito pro Atlético. E que bom que a gente pode falar de futuro. Que são poucos clubes que podem ir no futebol brasileiro. Sabe? A gente olha pra frente e a gente vê uma luz. Diferente de várias outras instituições que são até mais valorizadas pela mídia e até mesmo por alguns torcedores. Então, se orgulhem da camisa rubro-negra que vocês vestem. Porque ela é muito grande. Ela é muito pesada. O Atlético é gigante.